Música Muito bem, achei festa e a TV Local fazendo a cobertura do Carnaval 2005 Roberto Carlos tem sim um carambéque, mas nós temos um esculhambéque, tá certo? Nós vamos pegar aqui o nosso esculhambéque e descer até Rio de Contas pra mostrar pra você o Carnaval de lá Música Além de estar com a chave do caminhão? Depois de uma longa temporada na estrada, com sono, nós chegamos aqui Rio de Contas, nós quem? Achei festa e a TV Local fazendo a cobertura do Carnaval 2005 E pra não dizer que é mentira, ali está a prova do nosso crime Nós vamos fazer uma cobertura que você vai ficar boquiaberto Aguarde aí que você vai ver como é que é Estamos agora na estrada verde Estamos aqui no sol esperando amadurecer pra poder seguir viagem Você vai ver como é que é a festa aqui em Rio de Contas Vamos seguir viagem, vamos seguir, vamos nessa Muito bem, Lu, estamos aqui no estacionamento na entrada da cachoeira Muita gente de fora, olha só, gente de vida na conquista Gente de Jusciap E mais gente de vida na conquista E eu estou com o cara Estou com o cara de novo, Lu, estou com o cara de novo E tem uma turma aqui dentro do carro também Olha a Lu, está ali também, olha, dá pra filmar a Lu? Lu, como é que o Carnaval vai passar aqui mesmo? Lu, está aqui atrás, rapaz Vamos atrás aqui, cadê Lu? Carnaval aqui, Lu? Ah, com certeza, do lado do meu gato, lindo e maravilhoso Muito bem, eu não quis encarar a cascada ali não? Ah, não, hoje eu estou mais light, amanhã Mas vai ver as baianas agora, além de contas? Vamos lá E tem uma turma legal aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vamos conversar aqui Vem cá essa turma toda aqui, sobe aqui todo mundo, vamos conversar Bora, estou aqui Muito bem, dá onde é essa turma, dá onde é essa turma toda? Carnaval, não preferi vir para Salvador não, muita gente Tranquilidade Conquista, nós saímos de Conquista para que a gente consiga, é muito lindo o Carnaval daqui Mas é só o Carnaval que é bonito? Não, tudo é maravilhoso Os gatinhos? Gatinhos, só gato Já pegou um gato molhado na água aqui? Ainda não É o ponto central, é o lugar principal aqui da nossa Cachoeira aqui em Rio de Contas, tá certo? Essa cascada é a coisa mais maravilhosa do mundo Só atenção, deixa eu ver se eu acho uma sereia aqui Tem alguns aqui também ali, tem outros na água ali, tá certo? Tem uma turma de Conquista ali também, ali Tem uns malandros de Conquista que vieram para lá, para lá Ali do lado de lá também, todo mundo, a galera toda Vem bater aqui Manda um beijo aí para a TV local Beijo É nóis A turma nossa aí, disse aos gatinhos aí Vocês não queriam gatinhos? Olha os gatinhos aí Olha os gatinhos molhados Vamos deixar o carro aí A gente tem uns de deporador pra lá também Vou대�ando o carro aí Olha os gatinhos aí Olha os gatinhos aí Olha os gatinhos aí Obrigado.